Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Alegro na linguagem C A gente vai estar fazendo o Pong que eu havia prometido né Vamos criar aqui o nosso projetinho, chamar ele de Pong Vamos salvar aí uma pastinha na área de trabalho aqui Chamar de Pong também Belezinha, vou colar aqui o nosso arquivo padrão E vamos salvar o menu, a janelinha que foi exibida E beleza, agora vamos para o nosso jogo né Vou criar duas funções de tipo Void Chamar uma de Move Ball e a outra de Control Aqui embaixo eu vou colocar a função das colisões E depois as estruturas para os nossos objetos né Posição X, Y, etc, a gente já fez isso várias vezes Agora aqui nas variáveis a gente vai colocar Vamos criar duas variáveis chamada VX e uma chamada VY O próximo vai ser a velocidade da nossa bolinha Mudar aqui o nome da imagem para Itens Embaixo também Aqui o nome da imagem é Itens E vamos apagar esse Text Print F que a gente não vai usar Aqui no Destroy eu vou também mudar para Itens Vamos salvar aqui na pastinha do projeto Uma pastinha chamada IMG com uma foto Belezinha Agora eu vou colar aqui o Basket Blade A bolinha, os dois tacadores E em cima eu vou mudar aqui para 900 por 700 Belezinha, vamos fazer um teste Ficar aí os nossos três objetos Bacaninha A bolinha é quadrada né Padrão do Pong, dá para fazer redonda também Tanto faz Agora vamos chamar a função dos controles O CTRL E criar ela aqui embaixo A gente tem sempre que criar a mão aqui Porque cada jogo se comporta de um jeito né Não dá para padronizar isso Então Void CTRL É só colar aqui as condições né Se pressionado para a esquerda ele ganha 10 Se para a direita ele perde 10 Para baixo ele ganha Y Para cima ele perde Y Vamos fazer um teste aí Está entanto Nossa raquete se movimentando Para cima e para baixo Só que eu vou querer colocar os limites né O tamanho do palco Mais ou menos aqui na metade etc Então aqui é bem simples né Se eu pressionei para a direita A posição X do nosso objeto né Do nosso primeiro tacador aí Se ela for menor que o comprimento do palco Então eu posso movimentar ela Mas eu também tenho que descontar o tamanho do nosso tacador né É o P1.W É bem simples trabalhar com essas dimensões aí né Para a gente poder se guiar por elas Ela só vai até aqui Até o final do palco Menos o comprimento do objeto Beleza Agora vamos fazer aqui né Que é zero Então se eu pressionar para a esquerda Então se eu pressionar para a esquerda O P1.X né A posição X do nosso tacador For maior que zero Então ele vai poder se movimentar para a esquerda Ele vai estar perdendo 10 Vou testar também Joinha Não passa daqui A posição X é bem aqui no cantinho né XY O marco zero da nossa janela Do nosso objeto Vamos corrigir agora esse D Para cima e para baixo Se eu pressionei para baixo E a posição Y do meu personagem For menor que a altura do personagem Eu vou colocar dividido por 2.5 Joia, joia É isso aí Agora para cima Se eu pressionar para cima E a posição Y do meu personagem né Se ela for maior que a altura Dividido por 6 Então ele vai poder subir Joia, joia Só quero que ele vá até aqui Bacaninha É isso aí Agora vamos dar movimento para a nossa bolinha né Eu vou chamar a função moveball Ela vai estar sendo chamada várias vezes aqui no laço while Deixa eu colocar a função da colisão né Se eu copiar e colar A gente já aprendeu a fazê-la Vou criar a função moveball A posição X da nossa bolinha Vai estar recebendo a velocidade X E a posição Y vai estar recebendo a velocidade Y Eu vou aumentar o valor aqui para 5 né Vai ser a velocidade dela De 5 pixels Ela está indo para a direita E para baixo Vamos fazer com que ela se movimente Dentro do palco sem sair né Então se o BX Se o X da nossa bolinha For menor que 0 Ou se o X da nossa bolinha For maior ou igual ao comprimento da janela Menos o tamanho da bolinha né Então se isso aconteceu né Ela bateu na esquerda e na direita A velocidade X Ela vai ser invertida Vai ficar indo para a esquerda e para a direita Para a esquerda e para a direita E também a gente vai fazer a mesma coisa Para a posição Y né Para cima e para baixo Se bateu no teto Ela vai descer Se bateu embaixo na base Ela vai subir Para o Y eu vou colocar menos 10 E ao invés do comprimento da janela Vou colocar a altura da janela né Que é para cima e para baixo O que vai estar mudando Vai ser a velocidade Y Bacaninha né Nossa bolinha está Presa aqui dentro Ela não passa nem para cima Nem para baixo Nem para a esquerda Nem para a direita Primeiramente eu vou ter que estar Reiniciando a posição da bolinha Toda vez que ela passar para cima Ou para baixo Quer dizer que os tacadores perderam né Ou a pessoa Ou a máquina Então a bolinha A posição Y dela Vai ser igual a 300 Agora a gente tem que tratar As colisões com as raquetes né Quando bater na raquete Ela vai inverter a posição também Vamos estar utilizando a nossa função das colisões Eu vou colar para ir mais rápido Né Se a bolinha Bateu no play 1 Ou se bateu no player 2 Ela vai inverter Vou testar aí Joia joia Está funcionando Por sorte bateu na de baixo também Está certinho Só que agora Agora a gente tem que dar movimento Para a nossa raquete de baixo né Vai ser a inteligência Da linha do computador Aqui vai ser bem simples Se Se a posição Y Da nossa bolinha For maior Que a metade do palco Ou seja A bolinha está indo Em direção Ao tacador Da CPU né Da máquina Se a bolinha Passou da metade do palco Então a gente vai movimentar O nosso tacador né Junto com a bolinha A posição X dela For maior Que o nosso player 2 Então o player 2 Ele vai estar ganhando 10 Para poder ele acompanhar A bolinha E embaixo Se a nossa bolinha né Da posição X dela For menor Que o tacador 2 Então o nosso player 2 O X dele Vai estar sendo decrementado né Ele vai estar perdendo 10 É isso aí Vamos testar para ver Joia está jogando Sozinho Sozinho não Porque eu estou aqui também Beleza Parece que ele nunca vai perder Mas olha agora Ainda dá para ganhar né Bom É basicamente isso aí O nosso joguinho de Pong Está pronto É só colocar um cenário Quem for mais caprichoso aí Geral Eu já vou emendar Já o tutorial aqui Eu vou pular para um outro jogo E aqui eu vou colocar Só a imagem Com itens né E vamos testar Belezinha Agora a gente tem Uma quadra de tênis Bacana Agora eu vou colar As posições Dos novos objetos Eu vou mudar o nome aqui Ao invés de ser Pong né Era para estar Pong Eu vou colocar Tênis E vamos testar Ó Bacaninha Quase a mesma lógica né É isso aí Espero que o pessoal tenha gostado Mais para frente A gente vai continuar Esse joguinho aí Dar uma melhoradinha nele Quem gostou do vídeo Dá um like Isso ajuda bastante o canal Quem não é inscrito Inscrevam-se Até a próxima aí galera Valeu Tchau